Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal e hoje, pessoal, muitos vão dizer que parece um tubarão, mas na verdade é apenas uma cabra andando de skate, porque ela está fora d'água. Quer dizer, lógico, a cabra é fora d'água, né? Mas com essa aparência de tubarão aqui, ó. Galera, estamos de volta no Goat Simulator 3 para mais um episódio e eu já desbloqueei a skin de tubarão, galera. Gastei 30 mil nisso aqui, viu? Mas eu acho que vale a pena, pelo menos. Peraí, deixa eu só mostrar para vocês que eu ainda posso personalizar. Aqui, ó, quer ver? Se eu venho aqui na parte de pelo, é como se fosse pelo. Eu desbloqueei essa aqui, a normal, essa aqui, beleza? Essa cinza, né? Aí tem a tingida, eu posso escolher a cor. Olha que legal, vermelho, rosa, azul, tubarão verde, amarelo. Mano, tem muitas cores, cara. Eu não sei qual que é o melhor de todos. Eu desconfio com esse vermelho aqui, ficou legal, né? Olha esse vermelhão que ficou da hora. Mas não é o preferido, não. O verde é legal também. Eu posso usar um pouquinho de cada, né? O que vocês acham? Vou ficar com o tubarão verde por um pouquinho? Acho que é uma ótima ideia. Antes de fazermos a primeira missão, eu quero achar uma torre de energia aqui. Peraí, deixa eu achar o fio de luz. Dá licença aí, galerinha. Nunca viram, não? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que é um tubarão fazendo mortal de frente e de costa. Se alguém quiser tirar uma foto aí, pode tirar, fica à vontade. Olha lá, ela tirando a foto, pessoal. Vai ganhar 300 mil likes no Instagram com essa foto aí de minha. Tubarãozão verde, com uma coroa ainda na cabeça, uma faixa de segundo lugar. Seja humilde. Está escrito na faixa. Ela falou bom trabalho. Vamos subir. Sobe aqui, ó. E aí... Não, cara. Tem que ser mais rápido. Peraí. Subiu. Vai, 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 vai. Isso. Agora aperta o R. Vai deslizando de skate. Mano, isso aqui está muito bom, galera. Ó. Mortal. Aperta o R, cara. Você não sabe andar de skate, não. É brincadeira. Nossa, tomei um choque daqueles. Tá olhando aí, porquinho? Vou mandar o choque em você agora, ó, para você ficar esperto. Tá, é o seguinte, pessoal. Antes de deixar o tubarão gigante, que é lógico, eu tenho que deixar esse tubarão lindo aqui gigante, né? Mas primeiro eu quero já começar fazendo uma missão. Aqui, ó. É na fábrica, não sei das quantas. É a fábrica lá em cima, galera. É aquela, ó. Vamos para lá. Ó, sobe aqui no fio. Isso, beleza. Vira o mortal. Sobe no fio. Continua, cara. Mortal de costa. Isso, beleza. Agora dá aquela giradinha. Vai indo. Meu Deus do céu, eu vou cair. Ah, eu caí. Será que eu fui bem? Ah, peraí. Os emotes. Qual que é os emotes dele? A lambida da cabra, né? Eu esqueci o botão. Aqui, ó, o emote, ó. Equilibrar-se. Ó, o emote do equilíbrio, galera. Ele equilibra o skate. Cara, esse emote é muito bom. E tem também esse aqui, ó, que é o kickflip. Mano, ele faz um kickflip com o skate. Perfeito. Eu quero ver como é que o nosso tubarão fica dentro do carro. Olha o jeito que ele fica, galera. Fica com o rabo de fora ali, ó, a cauda. Meu amigo. Só vamos. Só vamos que nós estamos chegando aqui na missão da fábrica. Vai ser agora. Vai na frente. Dá para abrir a porta aqui, será? Deixa eu ver se eu consigo dar uma cabeçada aqui. Não abre. Nossa, a galera da fábrica está no horário do almoço. Hum, que almoço gostoso. Gostoso, meu querido. Aquele amigão, ele está tentando comer o sanduíche dele. Eu peguei logo para mim. Lambeu comida picante. Mas vai para comer a comida. Não come, né? Só deixei o nosso amigão ali sem o almoço, tadinho dele. Deixa eu subir aqui. Eu quero ver para onde isso vai me levar. Ah, ele me leva aqui, ó. Tem um troféuzinho ali já, ó. Vou pegar ele. Mas eu acho que para pegar ele, eu vou ter que fazer de volta aqui, ó. Pera aí. Com licença, amigão. Ó, foi. Não, errei. Licença. Foi. Para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para trás. Ah, que mentira. Passei em cima do troféu e não pegou. Calma, vamos de volta. Subiu, subiu, subiu. O meu skate se perdeu no caminho. Levantou e foi. Agora, perfeito. Ó, pegamos o troféu, galera. Mano, eu quero muito ir na missão ali, mas eu quero ver o que tem em cima dessa montanha aqui, ó. Parece um lugar bem propício, né? Para ter alguma coisa. O que é isso aqui? Será que isso aqui é uma missão? Mantenha a distância, está escrito na camiseta dele, ó. Respeite a minha privacidade. O que é esse negócio aqui? É uma roupa? É uma roupa, ó. Camisa do Eremita. Item desbloqueado. Se eu te tire daí, ou o quê? Vou tirar ele daqui. Bom, eu nem sei se ele queria que eu tirasse ele daqui ou não, né? Galera, dessa montanha tem uma vista muito bonita. Dá para ver o mar, dá para ver aquele balão. Eu quero muito ir naquele balão. Mas ele está numa área que não desbloqueou no meu mapa ainda. Meu querido Eremita, eu não quero deixar você solitário por aí. Vamos para a fábrica comigo, beleza? Tamo junto. Eu estou carregando ele comigo, galera. Se ele quer ir ou não, já não interessa. Olha, eu estou tentando subir na fábrica. Por aqui. Opa, aqui dá para entrar, beleza. Tinha uma esteira e eu consegui entrar na fábrica. A missão que desbloqueou agora é como é feito. Meu, esse tubarão aqui eu gostei demais dele, galera. Eu não sei se eu gostei mais dele ou da cabra saborosa. Eu sei que eu vou mudar um pouco a cor dele, peraí. Pega aqui a cor do pelo e nós vamos mudar agora para ele vai ficar um pouco... Tubarão preto, ó. Ficou bonitão esse aqui também, hein? Ó. Ficou estiloso. E aí, meus queridos cientistas? O que vocês estão aprontando com essas pessoas aqui? Alguém me diz o que está acontecendo. Porque eu não sei. Como é feito? Construa uma linha de produção. Ó, tem um negócio aqui, galera, ó. Nossa, ele puxa um negócio... O que é isso aqui, cara? Tem que quebrar isso? Eu tenho que subir aqui. Construa uma linha de produção? Que negócio curioso. Ah, eu acho que eu tenho que conectar essas esteiras aqui, ó. Porque para fazer a linha de produção, o negócio tem que estar tudo conectado, né? Talvez aqui... Ele vai grudar ali, será? Como é que faz para grudar ali? Ó, galera, estou tentando conectar as coisas aqui, mas não conectou... Ah, é aqui que eu tenho que pôr, mas eu sou um esperto mesmo. O negócio está até marcado ali, ó. Em highlight, né? Aí, ó. Beleza. Conectei a linha de produção. Agora, eu preciso colocar outra aqui. Então, eu pego essa esteira. Chama correia de transporte. Colocou ali. Preciso de mais uma. Onde é que tem mais? Alguém está vendo alguma correia de transporte? Ei, eu não estou vendo. Aqui é a cantina, ó. Onde o pessoal trabalha. Aqui tem um buraco. Ah, olha onde que largaram uma correia aqui, cara. Aqui é outra entrada para a fábrica por aqui, ó. Interessante. Sobe, sobe. Só que o negócio não está vindo comigo, porque eu acho que vai ser difícil levantar ele aqui, né? Como é que eu vou fazer para subir aqui, ó? Aí, deu certo. Puxa, puxa, puxa. 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 Beleza. Deu certo. Aos trancos e barrancos, consegui trazer a esteira. Agora encaixou ali. Falta mais uma. Aliás, faltam duas. Eu acho que deve estar lá fora. Dá para entrar nessa piscina aqui? Nesse negócio aqui amarelo, ó. É banana amassada, galera. Isso aqui, ó. Tem um troféu aqui. Pega já o troféu, se tiver como. Sobe. Pega o troféuzinho, meu amigo. Peguei 3 barra 14. Ah, 3 barra 14 na área da fábrica. Entendi. Aqui dá para abrir esse portão? Se eu apertar aqui, como é que é? Isso, aqui eu abro, ó, galera. Aí, com isso, eu posso sair da fábrica e pegar mais uma esteira que, por algum motivo, veio parar aqui fora. Vamos levar ela. Essa aqui é a penúltima esteira. Agora, onde é que está a última, será? Deve estar lá fora, né? Porque aqui dentro não tem mais nada. Eu estou achando, galera, que vai estar em cima da torre da fábrica, hein? Porque ali parece que tem um parkour. Vamos tentar subir lá. Vai deslizando aqui, ó. Beleza, mandou bem. Agora, não vai na esteira, por favor. Sobe aqui. Casca de banana aqui em cima, ó. Está com toda a cara que é um parkour isso aqui, ó. Começa aqui, né? Aí a gente vem. Eu acho que seria melhor se eu me transformasse na cabra. Ué, mas como é que sobe aqui? Fiquei correndo e foi! Não. Ah, isso aqui levanta, ó. Que legal. Foi! Isso! Ele é uma... Como se fosse um negocinho de pula-pula. Tuba, beleza. Consegui subir mais um andar. Agora nós vamos ter que pular daqui para lá, ó. Foi! Beleza, cara. Não, Tuba, não cai. Eu ouço o barulho de um troféu em algum lugar. Mano, esse parkour é muito alto, pessoal. Se eu cair daqui, vai dar um maior trabalho para eu voltar. Ah, é para pegar um troféuzinho só, eu acho. Peguei o troféu, ó. Até achei que a esteira, né, poderia estar aqui em cima, mas acho que não. Vamos subir aqui, ó. Olha ali, galera. Tem um propulsor aqui, ó. Parece ser um foguete. Pega, 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 pega. Mas não vai pegar, não? Isso. Peguei o foguete. Mochila jato. Igual tinha no Gold Simulator 1. Mas deixa eu descer aqui na chama, né? Nossa! Como que faz? É, F. Olha isso, galera. Cara, eu estou voando com uma mochila jato. Mano, eu posso viajar o mapa inteiro muito rapidamente. Só estou com medo de acabar o gás do foguete, né? Cara, que legal. Mas vamos voltar para a fábrica. Eu não quero deixar a missão pela metade. É para cima, cara. Oh, meu Deus do céu. Para cima, isso? Aqui é a esteira. Desliga. Nossa, a esteira estava ali. E aí, outro barãozinho atrapalhado. Isso. Não. É brincadeira isso. Se o pessoal da comissão de segurança da empresa percebe que temos aqui um operário no telhado descansando no horário de almoço, isso aqui poderia gerar muitas multas. Então, meu querido, para a sua própria segurança... Para a sua própria segurança, é melhor você descer, beleza? Tamo junto. Peguei aqui, pessoal, a esteira que faltava. Vamos levar lá na fábrica. Vem, vem, vem. Isso. Puxou. Para cá, para cá. Direita, esquerda. Só vamos. Os funcionários estão fazendo a maior bagunça aqui, pessoal. E eu acho que eu terminei toda a parte da linha de produção. Vamos esperar chegar esses itens ali, ó. Ah, não. Mas está faltando um item aqui, ó. Está faltando algum item aqui. É uma caixinha. Não, acho que deu certo. Aqui, galera. Os seres humanos que estavam aqui foram transformados em bananas. Com isso, parece que liberou mais uma recompensa ali. Ah, não. Vocês viram que foi uma agressão isso, né? Olha as bananas se empurrando. Olha o jeito da criatura se andar por aí. Olha ele se empurrando. Ele dá um empurrãozinho no outro. Tome. Tome. Faz o seguinte. Eu vou mudar um pouquinho de tubarão agora, galera. Temos aqui, é... O que é essa banana apareceu na minha tela? Temos o normal, tingido, bronze, prata. Olha esse tubarão baleia aqui. Vou comprar esse. Gostei desse aqui. Olha que bonito, pessoal. Tubarão baleia. Maravilhoso, cara. Próxima parada, vamos para a torre de cabra. Eu quero saber o que vai ter lá de progresso para a gente liberar. É o foguete. Olha, eu enrosquei. Eu fiquei enroscado aqui. Acidente de percurso, pessoal. Acidente de percurso. Aí, beleza. Foi. Nossa, olha isso. Meu tubarão, ele vai se batendo todo, cara. É muito atrapalhado ele. Bom, mas beleza. Estamos chegando aqui, então, galera, na nossa torre de cabra. A nossa cabra acabou de chegar aqui e eu acho que tem mais um aqui para liberar. Não tem... Olha isso aqui. Uma banana ficou aprisionada aqui, galera. Nossa, cada vez que eu entro nessa torre, está tudo diferente. Aqui, galera, como eu fiz a missão lá de transformar o veículo, ele apareceu aqui, ó. O Speed Shop super engraxado. O super gorduroso, o Grease ali, né? Mas eu acho que eu me enganei. Por um momento eu achei que teria como liberar alguma coisa. Acho que está quase completando o círculo, né? Por enquanto ainda não dá, não. Então vamos sair novamente. Tá, mas daí continuando ali no mapa, pessoal, tinha mais uma missão lá na fábrica, chamada Suporte Técnico. Então é para lá que a gente vai novamente. Cheguei aqui, galera, aos trancos e barrancos. Já vi que tem mais um troféuzinho aqui, ó. Que sempre é um desafio para pegar, né? Cara, você está me atrapalhando. Deixa eu pegar meu troféu ali. Foi! Foi! Eu ia usar o turbo, mas não deu. Será que eu consigo mirar e usar o turbo? Nossa! Desliga, 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 desliga! Cai no troféu! Não, calma. Foi! Não, errei. Calma. Pulou. Foi! Ah, tem um colchão aqui, galera! Eu sempre tento fazer as coisas da forma mais difícil, né? Mas é aqui, ó. Vai pulando no colchão até encostar no troféu. Cadê? Peguei, beleza! Agora vamos lá para a próxima missão. Atenção, funcionários! Chegou aqui a comissão de prevenção de acidentes. A comissão de prevenção de acidentes chegou. Não é permitido nem o funcionário aqui em cima, porque é muito perigoso. Para a segurança de vocês é melhor descer, beleza? Agora tem que subir naquela torre ali, né? Ah, vamos subir usando foguete. Olha isso! Mano, esse foguete é muito OP, pessoal. Melhor item até agora. Foi! Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai! Tem que cair ali, cara! Meu Deus! Aí, beleza. Perfeito. Agora, se eu cair aqui nessa chaminé, eu vou chegar na missão, ó. O nome da missão é Suporte Técnico. Estamos aqui... Essa fábrica é tudo voltado com as bananas, né, galera? Como vocês podem ver, eles transformam os seres humanos em bananas. A minha missão é conserte os servidores. Então, eu imagino que seja aqui, né? Como é que faz para consertar eles? Acho que não é assim, né? Que conserta. Será que eu tenho que bater neles? Será que é assim que conserta os servidores? Nossa! Eu ocasionei um curto-circuito aqui. Alguma coisa está acontecendo, galera. Está subindo a pressão. Se chegar em mil, aparece escrito ali, corra. Eu vou subir aqui na banana. Estou aqui na banana. Ah, não! Tem mais servidores ali para eu estragar. Quer dizer, para eu consertar. Desce, desce. Mano, sem esse negócio do jato aqui seria mais difícil, né, galera? Felizmente, eu tenho esse item aqui que me ajuda demais. Está quase no nível corra. Para frente, lá. Aqui, ó. Cheguei nos outros. Consertei mais esses servidores aqui, beleza. Ah, já foi, pessoal. Pressão máxima. Com isso, nós conseguimos lançar um jato de suco de banana. Olha como ficou a fábrica. Meu amigo. Consórcio oculto subiu de grau. Vá ao castelo de cabra para receber o prêmio. Tudo isso aqui, ó, é meleca de banana, pessoal. Aqui no chão, ó. Olha isso aqui. Tem uma cabra aqui, ó. Disponível somente no quê? No modo multiplayer. Tem algumas missões aqui, pessoal, que são apenas no modo multiplayer. Eu vou chamar as meninas para elas me ajudarem. Aí a gente vai jogar essas missões, beleza? Agora eu vou pegar esse meu troféuzinho aqui. E vamos voltar, então, para a nossa torre de cabra. Mano, a fábrica ficou muito bonita, né? Cheia de suco de banana, assim, ó. Quero ver se eu consigo olhar lá de cima. É, mais ou menos. Ah, vamos lá para a torre que eu ganho mais. Chegamos, pessoal. Ajato. Quer dizer, eu até passei reto, né? Na torre de cabra. Calma, tubarão. Não se emociona, meu amigo. Faz o seguinte. Vamos de trator, que é melhor. Um tubarão pilotando um trator. Coisa mais normal do mundo, né? Vamos lá, pessoal. Quero saber qual que é a minha recompensa aqui na torre de cabra. Ó, já estou até vendo aqui, ó. Que tem um local aqui onde eu posso receber a recompensa. Mano, nós vamos desbloquear tudo isso aqui, pessoal. Em breve. Falta pouca coisa, pessoal, para a gente conseguir finalmente liberar essa porta aí. Eu acho que vai ser muito bom isso. Aí, com isso, destacou ali um vitral, ó. Nossa, caiu um trono. Caiu um trono. Ah, eu quero olhar. Que trono é esse? Aqui, umas cabrinhas aqui, ó. Elas são tipo guardas, né? Que legal. Aparecem umas cabrinhas aqui. Elas têm toda uma armadura. Olha que massa. Mano, que bonita essas cabras aqui. Gostei demais. Olha o tanto. Tem várias aqui. E quando eu passo, elas me saldam. Olha a saldação que elas me fazem. Isso, eu acho que eu sou o rei cabra, né? O cabra-rei. Hora de mudar aqui o pelo, entre aspas, o pelo do nosso tubarão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse rosa aqui, ó. Um pouquinho. Tô indo ali, pessoal, no vitral. Isso mesmo. Faz a saldação pra mim. Aqui, galera. Aqueles ovos da galinha gigante. Mano, que legal. Eu gosto demais que o jogo vai colocando referências das missões que eu já completei. Mano, isso é muito incrível. Agora que eu vi aqui, pessoal, a referência pra aquela planta gigante que eu fiz lá no primeiro vídeo também. Mano, que massa. E aqui é um trono, pessoal. Dá pra sentar? Dá pra sentar no trono? Rainha cabra. Novo item desbloqueado. Que item foi esse? Ah, aqui, galera. Vocês estão vendo que ele tá com uma coroa? A coroa da rainha cabra. Aperte F para convocar o seu exército. Eu quero muito ver isso. F. Meu exército... Não! Ah, mas o problema é que eu acho que eu tenho que tirar o foguete. Senão ele não sabe se eu quero usar o foguete ou convocar o exército, né? Ó, tira a mochila jato. Tira, coloca... Coloca esse aqui mesmo. Agora aperta F. Ó! Ah, galera. É igual no Goat Simulator 1 que as cabras começam a cair do céu. Olha isso. Olha o tanto de cabra. Mano, que loucura. Começa a lotar de cabra. Algumas somem, né? E vão aparecendo outras. Atenção. Guarda das cabras. A rainha cabra está passando. Isso mesmo. Respeita, hein? Senão vai dar ruim pra vocês, beleza? Já sabe quem manda nesse castelo, né? Tamo junto. Nada como ser uma cabra rainha no reino das cabras. Com cabras súditos aparecendo a todo momento aqui, caindo do céu, ó. Pra me ajudar quando eu mais precisar. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós não podemos terminar esse vídeo sem transformar a nossa cabra, quer dizer, o nosso tubarão, num tubarão gigante, né? Então vamos lá pra nossa máquina de ampliar. Olha essas manobras, pessoal. Quando você tá com o tubarão, fica muito legal de fazer as manobras, ó. Mortal. Vira de lado, vira pro outro, meu amigo. E agora nós chegamos aqui no local das invenções malucas dos nossos amiguinhos aqui, ó. E aí, pessoal, qual que é a boa? Como é que tá a máquina de deixar as coisas gigante ou pequenininha? Vamos fazer o seguinte. Quero ver se ainda está funcionando. Nosso tuba vai ficar como? O gigantão. Eu vou ampliar o tuba pelo menos umas, sei lá, umas 8, 10 vezes pra ele ficar bem grandinho. Olha o tamanho, galera, do tubarão. Olha o tamanho do tubarão. Mano, ele tá gigante, pessoal. Eu acho que com o porco eu fiquei maior que isso, né? Mas eu tô tendo a impressão que não dá pra aumentar mais que isso aqui, não. Será que dá? Acho que dá, sim. Eu acho que assim já tá bom, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Pega uma carona aqui nos fios. Se eu conseguir, né? Agora foi, agora foi. Ah, mas ele fica muito pesadão, eu acho. Pra ir deslizando nos fios de luz. Agora, o que eu poderia fazer seria equipar aqui nas costas a mochila jato? Não, sai voando por aí como um tuba. Olha essa cena, galera. O tuba ficou enroscado. Mano, olha isso, galera. Meu Deus do céu. Eu tô voando pra longe demais. Eu vou sair do mapa, eu acho. Eu acho que eu vou sair do mapa. Nossa, eu vim para perto dos barcos. Ah, galera. Se eu for pra muito longe, ele respawna. Porque eu tô fora dos limites do mapa, né? Eu acho. Eu não sei porquê, mas parece que não é o teu habitat natural. Apesar de você ser um tubarão, quando você tá na água, parece que não combina. Você combina mais com o asfalto mesmo. Mas então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio do Goat Simulator 3 aqui no canal. Se gostaram, pessoal, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais. E escrevam nos comentários desse vídeo aqui o que vocês gostariam que eu fizesse no próximo episódio. Então até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau. Bé. Bé.